Música Ei Guidal Boss Vocês já sabem né, já Dotei no baile, pique de chefe Se amarrando, nós deu mal Tua amiga do meu lado querendo sentar e pegar no meu p*** Vou armar uma arapuca pra ver se ela se garante Vem quicando cabuceta no pique do prega flag Vem mãezinha para a boca, senta essa rei pra feitante Safada Magrinha que senta forte com disposição de puta Quatro horas de pau dentro gemendo Amor machuca, arrebenta essa p*** da só, sou cadão Saca avocada e dança ju-chu Arrebenta essa p*** da só, sou cadão Saca avocada e dança ju-chu Vai, 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 vai Vota, 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 Vota Vota, 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 Vota Saca avocada e dança ju-chu Vai, vai, vai Saca avocada e dança ju-chu Rômulo chavou seu safado É só beat autenticado Totei no baile, pique de chefe se amarrando Nós do mal com tua amiga do meu lado Querendo sentar e pegar no meu p*** Vou armar uma arapuca pra ver se ela se garante Vem quicando cabuceta no pique do prega flag Vem mãezinha para a boca, senta essa rei pra feitante Safada Magrinha que senta forte com disposição de p*** Quatro horas de pau dentro gemendo Amor machuca, arrebenta essa p*** da só, sou cadão Saca avocada e dança ju-chu Arrebenta essa p*** da só, sou cadão Saca avocada e dança ju-chu Vai, Vota, 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 Vota Saca avocada e dança ju-chu Vai, Vota, Vota, Vota Saca avocada e dança ju-chu Rômulo chavou seu safado É só beat autenticado Ai